T20, 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 eu acho que ele deixou no Osiris no final, e no final ele colocou ali, ele colocou 800 T20 ali no Osiris Eu vou pegar o Osiris também, eu vou pegar Porque você é viadão e tá desrespeitando a lenda Ah, segue Não, aí já é pra idiota mesmo, no caso Calma aí, caralho Aí já é pra idiota Caralho, meu personagem tá com olho roxo Ah já, coração Ah já Foi da última treta Vamos lá, hein Aí, já começou com frescura aqui Suécia, Suécia Começou já Esse aqui é um doce de criança lá, um monte de coloridinho Vambora Eu dou um viadão, né O cara tá meio, nossa, buga o bagulho, cara Parou, olha lá Quando você anda, ele se movimenta Ó, a putaria aí em T20, vambora Olha a putaria, putaria, putaria Ué, 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 ficou a primeira pessoa Que que é isso? É isso, cara, sozinho O meu mudou sozinho O meu mudou também Que porra é essa, cara? Só falta os caras implantar isso aí nas corridas Eu falaria que é por causa do T20, mas o cross está de os rios também Não, ele simplesmente, do nada, ele entrou em primeira pessoa Ah, e me fudeu, porque o bagulho é facílimo Caralho, que loucura é essa? Pode esperar um bonitinho Isso aqui é aqueles brinquedos no McDonald's pra criança, tudo colorido Caralho, já foi todo mundo e eu fiquei fodido Ainda tem essas porra? E você está de T20, Cavaco? No lugar tem Ah, tá O único que eu tenho que na cidade é fechar Nossa Caraca, mais esquema aqui Ah, entendi, porque eu T20 É mesmo um parque de diversão isso aqui, meu luto É, cara Eu não entendi, não Eu não entendi Entendeu? Entendeu o que eu... Caralho, o meu não está fazendo Tem uma parte ali que... Foi, foi de boa? Ah, é que eu devo ter ido errado então Vou subir agora de novo Ou eu caguei, né? Caralho, a gente vai fazer a segunda volta Não, não, eu devo ter feito errado Foi eu? Nossa Caralho, não peguei um checkpoint, mano O que está acontecendo aqui, bicho? Ah, não, não, é ali Ah, não, cara, eu não consigo fazer Não, 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 ai, estou vivo T20 é o caralho Ai, caralho Não, a gente não está fazendo Não estou indo, não estou indo Caralho, eu estou na primeira volta ainda, velho Eu não entendi muito bem esse T20 onde Pô, a primeira volta... Não, mas não estava a onda ainda É, a corrida é pequenininha Consegui Já acabou a corrida aí? Eu já Já fiz a primeira volta Eu estou na segunda, Bruno Que merda, hein? Caralho, eu buguei no... Vou ter que fazer repeteco agora, né? Vai repeteco com o carro que não... Ah, cara, não é possível, mano A corrida está toda errada para mim, velho Ué, você não está de T20, porra? Eu estou de T20, não faz essa merda Essa corrida é merda É, eu falei, eu sempre falo, né? Eu sempre falo, pode pegar o Osiris quando perde o T20 É, exatamente O cara foi tão enfático O cara foi tão enfático Para trolar, né? Deve ser, para não jogar com os outros, né? Ele quer... Mas deve ser aqueles caras que não ganham porra nenhuma Aí faz isso aí para trolar os amigos Perde 15 horas fazendo a corrida Peguei o carro errado, né? Vai carrinho, vai carrinho Ô, Arma X, tu está de T20? Ih, rapaz Deu uma batida aqui Osiris e eu errei Puta merda Opa, minha chance Ah, o Arma estava em primeiro, Diozi? Estava Estava, ainda estou, na verdade Só para confirmar, no caso, né? Nossa, velho Eu vou tomar o NC de uma volta De retardar no botão Aí, agora eu fui certinho, cara Primeira vez não tinha ido certinho, não Vai, eu estou colado aqui no Arma X, hein? Ai, agora eu acertei de primeira porra Do espiral, hein? Ah, não, Dj Ah, que porra Se fodeu aí, Dj? Cara, olha só, cara Meu carro saiu todo capotante Mas foi totalmente na inocência Que eles estavam sem controle do carro É, exatamente Puta, que pariu? Ah, o Dj está ali embaixo, cara Calma aí, Dj Vamos tirar a thumb aqui Lá embaixo, tu me bastou Tá, cara, estava embaixo de mim Eu estava saltando, tu estava entrando no tubo Eita, cara Isso é fora, Dina Pô, o bagulho está indo Sei lá Já acabou a Arma X? Eu estou naquele último salto Lá por cima do Docinho Agora vai Docinho? Agora é hora de cair explodindo, né, Igor? Docinho lindinho Odiê essa corrida O Dinata respeitou E pegou um carro que a corrida pediu Quem diria, hein? Quem te viu, quem te vê, né? Quem te viu, quem te vê Ah, o Arma X ganhou De like Pô, três minutos de corrida Vai ter que fazer um repertoque Botão no H5 volta E todo mundo vai de Banshee Tutã é maneiro O Sultã é... Não, 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 não Não vai pro lado, não Cara, o Sultã faz mesmo isso aqui, velho Talvez lá no Raspa Cú Talvez não faça Ai, ai Faz sim Tem turbo, ele desce? Vou, vou com ele Eu também vou Que de T20 aqui não tem nada a ver Eu estou me fudendo com o T20 Onde você está errando? Ah, agora eu acertei Em tudo Não, agora foi Agora foi de boa Corrida toda Ah, foi bem de boa mesmo Tu viu aí? Aham Ah, vai tomar, mano Contando Ah, eu vou terminar essa porra Olha só, olha só Ainda vou mandar uma piruleta aqui, ó Ó, ó, ó Como é piruleta? Como é que tá? Piruleta, ó, ó, ó Já desisti já Na moral, é muita habilidade Ó, vou cair retinho ainda Essa corrida não era pra mim, não Tá, então todo mundo de Sultã agora, hein Eu quero ver, quero ver, quero ver Eu vou de Sultã Eu vou também Amarelo e preto é homenagem ao Croix Sultã, vamos lá Homenagem a mim? Peraí, deixa eu procurar Não, 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 não Não escolhe todo mundo não Falta 30 segundos ainda Deixa eu escolher meu carro Eu já escolhi Eu não tô achando, não tô achando Eu também não tô achando meu Sultã Turismo, vaca, voltique Eu tô ligado essa arte aí Banshee, pode ser o Banshee? Ou não? Pode, vai Pode ser? Pode Porque senão vai dar merda Caralho, eu não achei o Sultã Peguei o Banshee Não tem Banshee também não Eu vou de inf... Fudeu Não, não, vai com a merda aí, Volter, vai Eu nem sei com que carro que eu fui, velho Aí na hora de virar a cabeça ali no Tartaruga Vai todo mundo tomar no cu, velho Vocês vão ver É só um ator de carro que eu vi, cara Que carro O Banshee Eu tô aqui com o Sultã Caralho, eu achei que foi de Bullet? Eu vim com o Bullet Caralho, meu Deus Vamos provar pro criador que ele não sabe de nada Ó, 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 a putaria aí, sem empurrar Pula, vai, ó, ó, ó Ó, aqui vai, aqui vai, aqui foi, aqui foi, aqui foi Aqui vai, aqui é mole Vai, ah, não O Bullet Ah, agora já fudeu aqui, ó É, aqui eu já tomei no meu cu, no caso Ih, não é que foi, moleque, aqui, direitinho O meu Bullet não fez nem a um Espiral Algumas diz que o Bullet vai ganhar com o seu Banshee Não, Banshee Ah, cara Banshee Nossa, olha só a velocidade Olha, foi melhor que o Osiris, moleque Eu fiz com o Bullet Foi melhor que o Osiris, moleque O bagulho, que isso Meu Deus Meu tá in, hein Ah, eu bati no Cine É, rapaz Vamos lá, ó Cobriu um novo, novo mito aí das corridas Não, vamos exagerar, né Vamos exagerar, né Ok O do Cavaco também virou Ah, eu vou cair O meu foi muito ao contrário Moleque, meu carro, olha isso O que aconteceu com o meu carro direto aqui Meu carro se fudeu O meu foi de capota e virou o normal Eu também, o meu também O meu também Mas dá, mas dá, mas dá, dá pra pegar Pelo menos pegou o checkpoint O do Cavaco tá rodando pra caralho aqui Ai, meu Deus Mas conseguiram ou não? Não, deu pra passar, deu pra passar Nossa, cara É, a gente foi de capota e virou o normal Passar merda, virou acho que o teste, moleque Caralho, chutar é muito Caralho, viado Esse soldado é muito lento, cara Ai, não vai dar Deu Nossa, agora foi muito torto Jesus Cara, olha isso, cara O Bullet é muito fodido Nossa, ele chegou na ramela aqui também Meu Deus Na ramela? Como é que vai ser pra eu chegar do outro lado Que eu não sei Cara, na hora de tartarugar aqui Ele vai melhor que o Osiris, cara Impressionante É o Sultan ou não? Nem chutar O Sultan não caiu Vou cair no Tocinho Ah, não cai não Tá original de fábrica é horrível Gente O Bullet ainda é original, viu? Ai, cara, olha isso Isso é o amarelo aqui O carro todo capotante Vai Não, 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 não explode não O ordinato tá com o sulto Que é da Diva, né? É, é da Diva Eu não vou chegar lá do outro lado Calma aí, deixa Nossa, passei Esse foi a curva, hein? O estilo veloz foi em roça Foi mesmo Também tô voltando com alguém aqui Não sei quem é Nossa, o carro tá personalizado O Banshee tá O do Croix tá Olha lá, moleque Olha isso, ordinato Ele virou de novo Ele virou normal Ai, ai, ai Ai, eu não vou ter força pra chegar Meu Deus, cai em cima Nossa, quase cai fora Não, vamos mudar aí Vamos pegar o sultã Agora eu fui Ai, ele virou normal Eu vou ter que restaurar Não é possível não Desvira e para o carro É o esquema Eu desvirei e parei o carro Consegui Já vim no pulo aqui O ordinato aqui Embrassado Vamos lá Na primeira eu errei Eu tive que restaurar, meu O carro tava muito fudido Eita aí, primeiro O Croix O Croix O Croix Só ver quem tá na Boca Miúda Não, tô falando até agora Engraçado, né? Ninguém fala nada Eu parei de falar um minuto Cês viram com esse papo Caralho, consegui dar uma volta Corrida ganhada na Boca Miúda Não vale, hein? Ah, Boca Miúda Antes a Boca Miúda Do que o cu Eita Não acho Eu não vou chegar Eu vou Bora, hein? Eu tô chegando Nossa, nossa Não Bora, vambora Caralho, quantas voltas Você colocaram nessa porra? Cinco 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 voltas? É, cinco voltas Eita O povo gosta de sofrer, hein? Depois a gente vai fazer Outro repetreco Vamos sim Vamos fazer um repetreco Vamos sim De bike, né? Também Ó, de bike eu vou Na moral aqui Vai Nossa senhora Ai, Reloop Minha, né? Minha Minha Passei voada aqui Cara, o meu não quer fazer Mas deu muito Não, velho Ita me Pô, careca O carro não fica de cabeça pra baixo O Cavaco já teve um probleminha com o carro Certo, né? Já Já tá ligado do bagulho Já com o T20 já foi uma desgraça Olha só Eu acelera, desgraça Ah, que desgraça Teve uma época aí Teve uma época aí Eu ganho com esse carro aí, mano Só passava Inicível Pro Bullet? É Peraí que vai ser o seu conchitar, mano Parou de funcionar Vambora É o motor Cara, ele não embrasa, cara Ele não ganha com a velocidade O Tros tá muito longe, cara Cadê esse arrombado? Ah, já era Vocês nunca vão ganhar de mim Meu carro tá personalizado, porra É, eu também Não, cara Tem hora que o Sutan vai lá Não sei na onde Opa, fudeu certo Vai embora, vai embora Vai embora, Banshee Ih, cara Caiu do outro lado Ah, cara Não acabou ainda Cinco voltas Puta que pariu Eles são os filhos da puta Cavaco Você tem que posicionar, Cavaco Eu tô entrando na segunda volta agora Nossa senhora Eu tô de banho Não conseguiu nem de T20, né Nossa Agora que eu cheguei na quinta volta Acho que eu vou fazer a quarta agora, mano Eu também, porra O quarto tá muito na frente É, eu quero que O que é isso? Tá aí, ó Erra aí, DJ Erra aí, DJ Errou, DJ Nossa por Deus, cara Errou um negócio que não era Caralho, caralho Fiz a volta em alguém aqui agora É um carro, sei lá Meio quadradinho É o seu careca É o seu careca Ele ficou quieto, é ele Não, não Eu tô sozinho aqui Quem que tá em último? Eu Então eu passei em alguém agora Quem foi? Todo mundo tá... Você acabou... Me passou Olha o de nada aqui Nossa, mano Caminho errado Como assim, cara? Ih, perdeu o checkpoint? Não, não perdi não Meu jogo aqui me trollou Meu jogo me trollou? Eu fiz, cara Mano, agora eu tô... Não, caiu Aí Não teve força Que isso? Eu não fui no... Explode não Explode não Explode não Meu carro não foi não Caralho, cara Adeus Otários Pô, que merda isso aqui